Bom, rapaziada, o meu primeiro time tá montado da primeira geração de ninjas de toda a história de Naruto e não poderia ser outro time do que Hagoromo, Indra e Ashura, até porque eles foram as primeiras pessoas a usarem jutsu, a se tornarem ninja e etc. E também vai ser o time mais apelão do vídeo de hoje, eu acho, né? Não sei. Mas eu tô com um time muito rápido, então eu não vou reclamar, tanto que eu já vou chegar aqui, ó, soltando esse bicho aqui, ó. Ah, você não vai... É sério? Nossa, galera, aqui eu meti o louco, mano. Aqui eu meti o louco, eu pulei pro lado. Eu não sei por que meu personagem foi pra frente, mas não tem problema não, vai. Aqui, é só eu proteger aqui um pouco. Ele vai ficar tentando fazer isso a partida toda, né? É, ele vai ficar fazendo isso a partida toda, galera. Vamos. Beleza. Eu sei que ele vai ficar tentando fazer isso a partida toda. Então já vai tomar aqui o ninjutsu. Olha lá. Faz isso daí de novo aí. Olha lá. Tentou fazer isso de novo. E toma aqui. Boa. Acertei ele aqui no meu ninjutsu, galera. Cara, ele vai ficar flodando esse... Coisa aí dele que ele tá fazendo aí, galera. Ele vai ficar flodando esse ultimate aqui, ó. Nossa, se eu tivesse agora só um pouquinho de chakra, ele ia estar muito lascado agora, galera. Mas beleza. Aqui eu já peguei ele aqui, ó. Num combo aqui. Beleza. Carrega aí, mano. Pelo amor de Deus, velho. Nossa, aqui já era pra ele, galera. Nossa, aqui. Nossa, aqui. Nossa, aqui. Fica flodando mais que acontece isso, mano. Eu tô de Hagoromo, cara. Não tem como. Ó, ele trocou pra Deidara. Ele vai ficar fazendo isso com o Deidara? Nossa, olha isso aí, galera. Beleza. Boa. Eu vou fazer ele gastar todos os Kaminari, galera. Vamos fazer ele gastar todos os Kaminari. Porque eu vou tentar fazer algo com o Hagoromo aqui que é bem absurdo, galera. Aí quem vai gastar os Kaminari é eu, hein. Ai, minha mãe tá me ligando no meio do vídeo. Tá, ele vai ficar tentando flodar aqui com o Deidara, galera. Nossa, mano. Fazia tempo que eu não jogava com alguém que jogava de Deidara, viu? Fazia muito tempo que eu não jogava com alguém que jogava de Deidara. Beleza. Vamos, peguei ele aqui. Mas normalmente quem joga de Deidara, galera, é muito ruim na porrada, mano. Ó, eu gastei todos os Kaminari dele aqui, galera. Nossa, mas esse Ninjutsu aqui não é legal pra usar. Vamos. Beleza. Nossa. Nossa, galera. Que complicado é jogar contra Deidara, mano. Eu tinha esquecido desse detalhe, velho. Eu vou trocar também de personagem, mano. Ele vai ficar flodando de Deidara. Eu vou jogar de Indra, mano. Essa partida eu joguei em mal, galera. Vai. Porque aqui já solta esse Rasengan aí. Beleza. Tá, agora aqui você... Agora... Agora aqui você não pega não, meu filho. Agora aqui eu quero ver você pegar, mano. Opa. Opa. Beleza. Vamos. Beleza. Vamos. Tá, ele tá... Ele tá sem Kaminari, galera. Nossa, ele tá sem Kaminari. Nossa. Agora ele tomou um lindo porque ficou sem Kaminari. Nossa. Agora ele tomou um lindo, mano. Beleza. Ô, galera. Desculpa ter ficado quieto nessa, mano. É porque agora eu... Eu concentrei, cara. O meu maior counter desse jogo aqui é o Deidara, velho. Eu não sei jogar muito bem contra a Deidara, velho. Opa. Já vai solta esse Rasengan aí. Vai, vai, vai. Isso. Floda aí. Floda aí, fio. Vamos lá, então. Hagoromo. Vai outro Naruto. Beleza. Vamos. Opa. Eu não sei porque eu soltei uma materassa, galera. Eu não queria ter soltado a materassa. Vamos. Ah, agora... Agora complicou pra mim, hein. Agora complicou pra mim. Tomou. Vamos. Ele vai tomar lá. Beleza. Vamos. Ah, galera. Aqui já era. Aqui já era, pô. Aí já é. Aqui já era, galera. Bom, vencemos aqui com a primeira geração de Naruto. Agora vamos pra nossa segunda geração de ninjas de Naruto. E a segunda geração não poderia ser outra, né? Hashirama. Tobirama. E é óbvio que, por último, o Madara, né? Mas o Madara... Esse Madara aqui, né? Que é quando ele ainda tava vivo. Demorou. Eu já vou chegar... Nossa, pior que tá um pouco lagado. Já vou chegar soltando esse estilo de água aqui. Opa, não deu muito certo. Ele vai ficar flodando ninjutsu, galera? Ele vai. Ele vai ficar flodando ninjutsu, mano. Boa. Agora aqui já vai tomar essa porrada, né? Beleza. Vamos lá, Tobirama. Salva nós aí. Ô, Tobirama. E se não salvou nós, aí você quebra o batalhão, pô. Beleza. Ai, ó. O suporte salvou ele. Tá, eu tô sem Caminari, galera. Praticamente. Salva nós aí, Tobirama. Pô, mas o Tobirama não me salvou uma, galera. Opa. Opa. Nossa. Eu comecei meio mal essa partida, hein? Tá, vamos lá então que eu vou tentar trocar pro Madara, galera. Boa. Quebrei aqui a defesa. Vamos. Vamos. Beleza. Vem. Ah, ele me pegou na garrão, mano. Vamos, Hashirama. Opa. Vamos. Beleza. Vai. Boa, tô conseguindo aqui. Salva nós, Hashirama. Vamos. Vamos. Oi. Vai, galera. Tá quase. Mano, eu acho que eu ganhei o round, hein? Ah! Caraca. Mano, o Hashirama salvou ele, galera. Galera, eu mosquei não ter começado com o Madara. Ah, isso daqui é chataço, galera. Isso daqui é chataço. Nossa, sério isso? Ih. Ele vai ficar flutando ali junto? Isso é impressão minha. Não, é impressão minha não, galera. Vamos. Beleza. Opa. Aqui. Ah, é sério que eu errei, mano? Vai. Boa. Perfeito, parceiro. Fui salvo. Boa. Ele gastou todo o Kaminari, galera. Nossa, mas é sério que... Eu não acertei esse combo aqui, galera. Vai. Uma hora a sua defesa vai quebrar, parceiro. Boa, boa, boa. Acertei aqui. Nossa. Caraca, galera. Essa partida aqui... Tá um pouco delicado, mano. Vocês acham que não, mas o lag atrapalha muito, véi. Opa. Pula lá. Isso. Oh. Tá. Ganhamos esse round, galera. Boa. Perfeito. Volta para o Madarinha, né? Já vou chegar soltando o Hashirama lá. E toma. Tá. Salva nós aí. Boa, Tobirama. Mano, ele não está tomando, galera. Ele não está tomando o... Tem um negócio que ele não está tomando, véi. Já percebi isso que ele não tomou nenhuma vez o negócio de fogo que eu joguei nele. Beleza. Ah, eu não vi esse Hashirama vindo. Beleza. Quebrou a defesa. Vai. Boa. Tá. Ele está sem caminhar, hein, galera? O quebrou a defesa, galera? Uh. Errei. Vamos. Ah, eu não vou cair nisso daí, parceiro. Beleza. Opa. Foi salvo. Tá. Esse round aqui eu estou bem melhor, galera. Substituí meio errado. Mas aqui o Madara salvou nós, mano. Boa. Agora ele caiu, galera. Caraca, finalmente, mano. Boa. Já era aqui, galera. Aqui já era para ele, galera. Aqui não teve como, galera. Eu joguei mal só o primeiro round. O segundo eu já acertei. No terceiro. E a próxima geração não tem como não ser, né, galera? Hiruzen. Minatinho, né? Porque tem que ter o Minato. Não pode deixar o Minato de fora. Aqui eu posso colocar vários, galera. Como a Tsunade. Eu posso estar colocando o Obito, o Kakashi. Eu posso estar colocando até o Danzou. Posso estar colocando o Orochimaru. Mas eu vou escolher um personagem que eu não jogo quase nunca. Que no caso é o Jiraiya. Mas demorou. Já vamos ver qual vai ser esse daqui que o Minato vai estar usando. Ah, ele... Beleza. Ele vai ficar flodando, né? Ele vai. Ele vai ficar flodando. Ele vai ficar flodando, galera. Beleza. Ele vai ficar flodando ninjutsu, mano. Vamos. Beleza. Boa. Oxi. Ele tomou o negócio e ainda continuou. Beleza. Ai. Vamos lá. Beleza. Tomou o Rasengan aqui na fuça. Tá. Eu mandei esse Rasengan só pra mandar ele pra longe, galera. Porque eu queria carregar aqui. Uh. Caraca. Eu tinha esquecido disso, velho. Vamos lá. Opa. Vou ruxar com a Shuriken, galera. Vou ruxar com a Shuriken porque a Shuriken, ela... Ela quebra a defesa, mano. Vamos. Vai. Beleza. Tomou o Rasengan aqui. Tá. Tamo bem no round, galera. Tamo bem aqui no round. Eu não vou ruxar com isso. É óbvio. Salva nós com a Shuriken aí. Beleza. A Shuriken aqui do Hiruzen é muito roubada, galera. Ai. Mas eu perdi todos os meus Kaminari aqui. Deu ruim, galera. Nossa, deu muito ruim aqui, galera. Vou tomar o triplo. Uh. O triplo deles é muito louco, né, galera? Eu tinha esquecido desse triplo. Nossa, eu vou tomar um baita dano. Agora eu vou ter que jogar... Direito do direito. Oh, é muito lindo esse Ultimate, galera. É um dos mais lindos do jogo, mano. Beleza. Tá, ele vai ficar dando essa fodadinha aqui. Ui. Eu queria ter usado o Rasengan, galera. Vamos. Beleza. Nossa, o lag me salvou agora. Tá bom que eu vou cair nisso daí, viu, parceiro? Febrei a defesa. Beleza. Vamos. O round é meu, galera. O round é meu, moleque. O round foi meu. Cara, o Minato é muito roubado. Eu sei que o Hiruzen é o... É o meu principal, galera. Mas não tem como ficar jogando de Hiruzen quando você tem o Minato na equipe, né? É só eu ruxar aqui junto, aqui, ó. Oh. Ai, caí nessa daqui de bobo, hein? Oh, meu Deus. Ele vai ficar flodando isso daí, né? Ah, óbvio que vai, né? É isso que... Que esse cara faz, né, mano? Toma. Ah, é sério que eu caí nesses ninjutsu, galera? Até agora eu não acertei nada, mano. Tá, eu tenho que jogar bem próximo dele, galera. Eu tenho que jogar próximo dele aqui. Beleza. Ó, ele vai ficar flodando isso daí mesmo. Tá, boa. O round não tá perdido, galera. O round não tá perdido. Vamos lá. Vamos. Toma aqui. Boa. Opa. Tá. O round não tá perdido, galera. Talvez agora esteja. Boa. Vamos lá. Salva nós aí. Senão já era meu round aqui, filho. Nossa, já era meu round aqui. Beleza. Ou não, galera. Nossa, já era meu round. Por vacilo. Ah, o Hagoromo salvou ele. Agora eu vou ter que jogar com calma, hein, galera. Eu tomei muito ninjutsu à toa nesse... Nesse round aqui eu tomei muito ninjutsu à toa, galera. Boa. Boa. Beleza. Boa. Tomou aqui o Rasenguinho. Já solta lá o Jiraya. Já rush aqui também. Nossa, sério que pegou isso? Toma. Beleza. Toma. Ele vai ficar flodando. Eu também vou, galera. Vamos. Ai. Beleza. Aqui agora dá pra rushar. Vamos, Minato. Ai, era pra eu ter mudado pro Minato. Nossa, sério que eu tô sem Kaminari? Nossa, agora complicou, hein, galera, meu lado. Ai. Eu acho que o meu botão parou de pegar, de chamar o assist. É, agora aqui o Hagoromo brinca, né, galera. Aqui o Hagoromo brinca, né. Gastei um Kaminari à toa ainda nessa brincadeira. Ah. O Hagoromo é muito apelão, galera. Vamos lá. Beleza. Vamos. Vamos. Opa. Vai. Vamos. Beleza. Pegou ainda no Rasenga. Caraca, moleque. Tá, já que ele vai usar, eu também vou. Tomou. Nossa, que finalização linda, moleque. Nossa, que finalização linda, moleque. E mais uma vez a geração vai mudar. E agora é a geração forte de Konoha, né, galera. Por que a geração forte de Konoha? Porque é o Kakashi, né, do clássico barra início de Shippuden. Legal. Legal. Calma a internet, galera. Calma a internet. Bom, rapaziada, mas esse daqui é o meu time, tá. É a geração forte de Konoha, que no caso é Kakashi. O Asuma. E o Gai. Pô, é um time forte. Não é tão forte quanto os que eu tava jogando anteriormente, eu acho. Mas é um time bom. E eu nunca joguei com o Asuma nesse jogo. Então, eu acho que vai ser interessante. Calma aí que eu tive que cortar essa partida. Porque foi uma partida muito chata, onde o cara só tava flodando. E no resumão, o Crazy perdeu. Porém, o Crazy chamou esse cara pra uma revanche. Pô, eu gosto de jogar Naruto pra bater, pra soltar ninjutsu. Foi uma batalha frenética. Agora, olha o que esse cara tá fazendo, galera. Tipo, qual a graça dele jogar desse jeito aqui que ele tá jogando? Mano, e o pior é que o Shino é muito chato, galera. Toma aqui. Olha isso. E é muito rápido, mano. É muito... Mano, é muito rápido, mano. Beleza. Boa. Vamos lá, Gai. Boa. Esse Gai com a entrada dinâmica aqui, galera. É bem absurdo, mano. Gastei à toa aqui um Kaminari. Boa. Beleza, ele também gastou. Vai. Ah, meu botão não funcionou, galera. Tomou. Ah, não tem como, né, mano? Não tem como. Não tem como, galera. Olha, o cara que joga de Shino, mano, é muito chato, velho. Tá, o bom é que eu vou ficar jogando com o Gai, porque o Gai é mais rápido aqui. Aí o Gai... Dá pra arrumar alguma coisa com esse Shino aqui, galera. Vamos lá. Beleza. Boa. Vai. Boa. Acertei a entrada dinâmica aqui, galera. Tá, com o Gai dá, mano. Com o Gai dá. Com o Gai dá pra jogar firme contra esse Shino. Mas é só o Gai também. Boa. Oh, meu Deus. Opa. Vamos. Tá. Beleza. Consegui ganhar o primeiro round, galera. Não, eu perdi um round e ganhei um, né? Caraca, eu perdi um round já, mano. Tá. Boa. Vai ficar flutando esse Ninjutsu da Raku, né? Vai, óbvio que vai. Beleza. Boa. Beleza. Vamos lá. Salva nós aí. Beleza. Ele tá sem caminhar, galera? Tá sem caminhar. Ele tá sem caminhar. Opa. Também tô sem caminhar. Salva nós aí, mano. Beleza, moleque. Vamos. Vai, salva nós aí. Beleza. Boa, moleque. Joga desse jeito com o China aí, mano. Ô, o Kugai sabia que ia ganhar. Desculpa, galera. Fiquei quieto, me exaltei. Mano, eu odeio jogar contra o cara assim, mano. Nossa, me exaltei muito. Bom, geração da guerra, né? Chegamos na Guerra Ninja. Naruto, Sasuke e Sakura da Guerra Ninja, galera. Rapaziada, eu vou jogar contra um cara da Europa. O time dele é Sasuke, Kirin e o Naruto Motosanin. São dois personagens bons, mas eu acho que o meu time é um pouco melhor. Então, creio eu que dá pra vencer. Ainda mais se eu já chegar soltando a safra aqui, ó. Sabia que você ia fazer isso, meu compadre. Ah! Então esse cara joga flodando. Beleza. Sabia que pelo menos um ia acertar. Você não joga flodando, parceiro? Você não joga flodando, parceiro? Você joga flodando. Vamos lá, Sakura. E uma papurrada. Ele já ia tentar soltar de novo aquele... Aquele Rasenganzinho dele. Beleza. Tomou aqui. Nossa, eu que tomei, galera. Mas ele tomou na Sakura também. Beleza. Vamos. Vamos lá, Sasuke. Ah, ligeiro demais ele. Ligeiro demais ele. Opa, galera. Nossa, muito ruim. Meu controle tá meio quebrado, galera. Que eu não queria fazer aquilo. Beleza. Eu não queria tá fazendo aquilo. Opa. Ah. Beleza. Beleza. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu sei que eu tô batendo aqui, galera. Ou estava até então. Ah. Garotiei, rapaziada. Garotiei. Eu sabia que ele ia fazer isso. Eu olhei pro meu caminário e vi que eu tava sem. Vamos lá, Sasuke. Beleza. Boa. Eu tomei um ninjutsu, né? Tomei, né? Nossa, mas esse daqui, Sakura, é de sacanagem, viu? Nossa, ele me acertou ainda. Esse Naruto aqui, embaçadíssimo. Opa. Ô, protegi. Por que não só não protegeu? Nossa, olha isso. Ele flotando no ninjutsu, galera. Ele flotando no ninjutsu. Vamos. Vamos. Nossa, meu controle tá muito ruim, galera. Beleza. Vamos. Ah, não pegou. Vamos. Tá. Ah! Apertei pra substituir, véi. Vai tentar usar de novo esse Shidora aí, Badaroska aí, parceiro. Ah, esse Naruto segue. Eu esqueci disso, galera. Olha a minha vida. Toma. Uh! Boa, moleque. Venci no detalhe, mano. Olha a minha vida. Venci no detalhe, véi. No detalhe, galera. Ele flota muito, mano. Nossa, eu apertei pra proteger. Não protegeu. Gastou o Kaminari. Vai gastar outro aqui agora. Oh, meu Deus. Vamos lá, Sakura. Acerta aí. Se Naruto aí conseguir escapar. Toma aí. Tá, vou ruxar junto aqui. Deixa cair, não. Oh! Vamos. Ah, moleque. Nossa. Boa. Beleza. Boa. Boa. Beleza. Tomou aqui o combo completo, galera. Nossa, se eu ficar um pouco quieto é porque aqui eu tô. Beleza. Boa. Ah, eu não vi ele vindo no Shidori, mano. Beleza. Boa. Beleza. Boa. Quebrei a defesa. Vamos lá. Beleza. Boa. Ganhei, galera. Ufa. Caraca, moleque. Outra partida bem difícil, mano. Chegamos na última geração, né? A do Boruto, galera. Só que, mano, eu vou escolher aqui o Kawaki porque eu nunca joguei com ele. Eu vou de Kawaki, Boruto e Sarada. Pra, tipo, pô, nos três ali da nova geração poderia escolher muito bem o Mitsuki. Tipo, de Boruto, Sarada e Mitsuki. Mas eu quero estar jogando aqui com o Kawaki porque eu nunca joguei com esse Kawaki ainda, galera. Eu quero estar vendo como eu vou me sair com ele. Eu acho que eu não vou jogar tão bem, sendo bem sincero. Que vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando com esse Kawaki. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, né? Bom, mas eu acho que o time que eu estou é legal também, galera. É legal porque eu já vou chegar soltando aqui o Boruto, que solta esse monte de Rasengan. Ih, ele já derrubou o Boruto aqui. Acabou com a minha graça, galera. Vamos lá, então. Tá. Eu não posso estar vacilando com esse Indra. Oh! Tá. Descobri qual é o primeiro Jutsu dele. Vamos ver qual é o segundo. Ai, tomei. Galera, uma coisa legal... Ele vai ficar flodando? Peguei lá, né? Isso. Pega o campo todo, galera. Eu acho que ele vai ficar flodando o Jutsu, galera. Boa. Opa. É, eu acho não. Eu tenho certeza que ele vai ficar flodando o Jutsu, galera. Vamos lá, Sarada. Salva nós aí, Boruto. Ah, mano. Não era para ter usado o Jutsu, não, galera. Meu controle está muito ruim, velho. Tá, vou esperar tomar aqui. Oh, ele... Daqui ele jogou muito, hein, galera. Boa. Beleza. Vamos lá. Salva nós aí, Boruto. Não vai salvar, né? Esse primeiro round eu perdi, galera. É bem... Bem possível... Eu não... É, foi o que eu falei. Seria bem possível eu não ter perdido esse round. Mas vamos lá. Estou começando a jogar agora com... Com o Kawaki, né? Então dá para... Dá para ver como ele joga. Vamos tentar lançar o combo para cima dele. Que pelo... Opa. Pelo que eu vi, o combo para cima dele é o melhor. Beleza. Ah, o cara vai ficar flodando esse ninjutsu aí, mano. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Vai um monte aqui. E agora... Eu rusho. Vamos para... Oh, meu Deus do céu. Cai nessa da materaça aqui de Jumena, galera. Vamos lá. Beleza. Vamos. Peguei. Ah, errei o combo. Vamos lá, Boruto. Beleza. Eu estou aprendendo a jogar com o Kawaki, galera. Nossa, não está pegando meus controles direito, galera. Vamos lá. Beleza. Vamos. Tá. Vamos lá. Vai. Beleza. Vamos. Ah, Boruto. Beleza. Ai. Boa. Venci, galera. Ufa. Caraca, mano. Caraca. Que insano. Tá. Vamos lá. Solta aqui o Boruto. E vem. Sabia que ele ia soltar esse amateraçozinho aqui. Já vamos tentar puxar ele sempre para o aéreo, galera. Eu vou sempre tentar puxar ele para o aéreo. Vamos. Beleza. Vou puxar aqui agora para o aéreo. Oi. Salva nós aí, Boruto. Ou sarada, né? Ou nenhum dos dois, né? Beleza. Vamos lançar ele para cima. Ai. Sorte que eu caí nessa amateraça, hein, galera. Se eu não cair sem essa amateraça aqui, mano. Salva nós aí, sarada. Beleza. Salva nós aí, Boruto. Caraca, mano. Mas essa defesa é inquebrável. Vamos lá, Boruto. Beleza. Vamos. Ui. Pior que eu estou jogando muito mal com o Kawaki, galera. E eu não quero trocar, mas eu estou jogando muito mal com o Kawaki. Ah, esqueci que dá para manter esse combo ainda. Vamos lá, sarada. Opa. Ele está um peido, galera. Perdeu. Perdeu, 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 perdeu. Mas consegui vencer aqui na minha primeira partida com o Kawaki. Eu já percebi que ele é um personagem muito, 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 muito apelão. Só que, infelizmente, eu ainda não sei jogar com o Kawaki. É a primeira vez que eu usei esse personagem. Consegui encaixar alguns combos. E ganhei mais uma partida, né, galera. Conseguimos ganhar aqui a mais uma partida. Que, no caso, foi a última do vídeo de hoje. Até porque não tem mais geração. Chegamos em Boruto. Mas espero que vocês tenham gostado. Comenta mais aí para a gente evoluir ou mais vídeos de Naruto. Tamo junto. Até o próximo. E é nóis. E é nóis. Música